Música Na prática escrita, para o entendimento do texto e a ligação das suas ideias. Então, nesse momento, nós vamos abordar um pouquinho o que é essa coerência dentro do texto escrito. Então, o nosso objetivo aqui é relacionar os aspectos que abrangem a coerência textual, a fim de produzir textos coesos e coerentes. Então, como nós já abordamos, a parte da coesão é todo o recurso, o mecanismo linguístico que eu utilizo. Vocês vão encontrar esses termos em vários e vários editais. E ele aparece de várias formas. Vamos ver. Você vai encontrar o que nós vamos tratar hoje como instalação de periféricos. Pode encontrar também como dispositivos de entrada e saída. Periféricos de entrada e saída. E ainda o termo input, output. E ainda, vejam bem. Nós temos aqui e ou. Que seria justamente... ...de sequências de números para determinação de um outro valor. Essa é uma forma e uma relação de sequência muito utilizada do ponto de vista em concurso. Ok? Então, prestem atenção. E, novamente, qualquer dúvida, só deixar um comentário. Agora, veja bem. Nós vamos aqui trabalhar com números que completam a sequência. Então, é uma série de exercícios, é uma série de relações que vai permitir que nós determinemos... É um tema de grande relevância dentro do ramo dos concursos públicos. É um tema de extrema exigência. Pede-se na grande maioria dos concursos públicos pelo país, por se tratar de uma lei federal. E vamos falar das licitações públicas previstas na Lei Federal 8.666, barra 93. Essa legislação, nós vamos verificar a aplicabilidade dela, mas já adianto que ela é utilizada. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto